Olá, inscritos do canal, prontos para mais um vídeo? Eu trouxe esse vídeo aqui porque eu realmente fiquei preocupado com o que está acontecendo no Reino Unido, nos Estados Unidos e agora no Brasil. Em 2016, talvez você tenha ouvido falar de uma escultura criada por um japonês que se tornou um meme e que tão rápido ela surgiu, tão rápido ela desapareceu. A escultura criada por esse japonês é uma mistura de pássaro com mulher. Qual é a montagem que esse japonês fez para poder criar essa peça que acabou assustando muita gente e se tornou um meme na internet? Se você começar a olhar a foto pelas garras, de baixo para cima, você vai ver que as garras têm cinco dedos representando os cinco dedos das mãos humanas. Vai ver que as pernas da escultura são pernas de pássaro, o tórax é o tórax feminino, a boca alargada até as orelhas representaria o bico do pássaro, o nariz humano, a caixa craniana humana, os cabelos humanos e os olhos de pássaro. Essa mistureba resultou nessa escultura chamada Momo. Ela não é nada mais, nada menos do que o produto da mente criativa de um artista, dono de uma empresa chamada Link Factory, que fabrica esculturas do gênero. E o nome dessa escultura se chama Mother Bird, que significa pássaro-mãe. Então, olhando por esse ângulo, não parece nada assustador. Por isso, em relação a isso, você pode ficar despreocupado. Agora, com o que você deve se preocupar? Na semana passada, no Reino Unido, alguns malucos simplesmente conseguiram se infiltrar em plataformas de uso infantil, como por exemplo, YouTube Kids, Peppa Pig, Quinzena, WhatsApp, Facebook. Não que o WhatsApp e o Facebook sejam plataformas de uso infantil, mas as crianças, algumas, utilizam. Eles pegaram uma foto do rosto da escultura chamada Momo, infiltraram na plataforma e junto dessa imagem adicionaram uma mensagem de instrução para as crianças para que elas pratiquem atos que elas jamais praticariam se não tivessem sido sugestionadas ou influenciadas. Na minha modesta opinião de pai, eu acho isso algo assustador. Eu estou fazendo esse vídeo mais como um vídeo de utilidade pública e não propriamente um vídeo relacionado ao meu canal, porque na condição de pai, eu fico assustado com essas coisas, porque minha filha usa a internet, então eu achei que eu deveria passar para você, que também é pai e mãe e professor e policial, para que você se precavenha de possíveis acontecimentos indesejados. Eu não vou falar aqui no vídeo quais são as mensagens que as crianças podem ver enquanto elas assistem a um inocente desenho da Peppa Pig, por exemplo. Mas no Reino Unido, onde esse negócio apareceu, várias mães já tiveram muitos problemas com seus filhos e as escolas estão enviando alerta para os pais para que eles restrinjam o acesso dos filhos a conteúdos digitais. Ou para que, quando o filho estiver assistindo algum vídeo, o pai ou a mãe esteja junto para numa eventualidade, se aparecer o rosto da escultura Momo junto com a mensagem, o pai ou a mãe possa tomar uma atitude imediatamente. A criança que não conhece a estrutura dessa escultura, com certeza ficará assustada ao ver o rosto da escultura Momo estampada na tela do seu aparelho mobile. Mas e se ela souber antecipadamente? Qual é o motivo daquela escultura estar aparecendo na tela? Qual é o motivo daquelas informações estarem sendo sugeridas a ela? É uma pergunta curiosa que provavelmente fará alguém pensar a respeito. Será que é interessante os responsáveis pelas escolas se aterem a esse perigo real, que pode ser fatal para uma criança? Ou para outras crianças, já que o desafio inclui muitas vezes cometer atos contra os coleguinhas de classe? Talvez, se a criança souber disso, quando e se, possivelmente, o rosto do Momo aparecer junto com as mensagens, enquanto ela assiste o Peppa Pig, ela não se assuste tanto e possa se dirigir ao pai e falar, pai, olha, tá aqui, tá aparecendo, o que eu faço? E o pai, ciente da situação, vai poder orientar o filho com a atitude correta a tomar, evitando assim o que aconteceu com uma mamãe na cidade de Dover, no Reino Unido. O filho assistia ao celular e apareceu o rosto do Momo e deu as mensagens para ele e ele simplesmente foi para a escola com a intenção de praticar atos perigosos contra os coleguinhas de classe. A criança ficou traumatizada com tanto medo que começou a pedir para dormir com a própria mãe. A mãe, sem saber o que fazer, recebeu da escola a notificação de que o filho dela tentava fazer coisas que não se faz. Procurando diminuir o pavor da criança, a mãe associou a imagem da escultura a unicórnios com filtros de imagem, etc e tal, para que a criança não se sentisse tão assustada. Inspirado por essa mamãe, eu peguei a foto da escultura e repaginei, colocando nela sobrancelhas, cílios, melhorando a sua aparência para que a escultura não parecesse de fato tão assustadora assim. E se você quiser usar essa imagem para mostrar para o seu filho, fique à vontade que não vai ter problema nenhum a imagem de uso livre. Porque eu estou aqui sempre para ajudar, a prestar bons serviços à minha comunidade. Eu, pessoalmente, acho que é muito importante que você que é pai, você que é professor, você que é policial, você que é diretor de escola, você que é padre, você que é pastor, se atenha a isso para evitar maiores problemas no futuro. Então fica aqui a minha contribuição como apenas um sinal de alerta, tá? Eu quero deixar isso muito claro. Eu não estou sugerindo que você faça nada. Não estou te propondo nada. Estou simplesmente te comunicando um fato porque eu sou pai e não quero que nada aconteça com a minha filha e nem com as coleguinhas dela. Porque com certeza ela ficaria muito triste se algo acontecesse. Na descrição do vídeo tem um texto explicativo junto com alguns links que você pode visitar para se informar melhor a respeito. Se você achou esse vídeo útil e importante, compartilhe com alguns dos seus amigos para que eles também tomem conhecimento do que pode acontecer com o filho deles. Afinal, o futuro do nosso país está nas nossas crianças. E se nós não cuidarmos delas enquanto elas são crianças, elas não poderão cuidar de nós quando nós formos mais velhos. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Fiquem com Deus e nos vemos em um próximo vídeo. Fiquem com Deus e nos vemos em um próximo vídeo.